Que galera legal! Um dos dias mais nublados desse mundo! Que dia lindo! Gnomos e fadas, você sabe qual é a pedra de Ares? Uma jaspe, uma pedra do sol, você pode usar. Você sabe qual é a pedra de Capricórnio? A pedra de Capricórnio é uma Onix. Vem, 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 vem. A pedra de Aquário pode ser uma Amazonita. Ô, mestre! Pedra de Aquário, uma Amazonita. Peixes, uma Ametista, uma Libra, pode ser uma... Libra, pode ser um Citrino, Sagittário, Lápis Azulis. Leão, Cristalzinho. Câncer, Quartzo Verde. Câncer, Quartzo Verde. Touro, Quartzo Rosa. Virgem, Virgem, Ágata, Escorpião, Ágata de Fogo. Faltou algum? Se faltou algum, se faltou algum, fala aí pra mim. Eu falo pra você.